Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. São Michel, nós somos o levante popular da juventude e viemos aqui hoje denunciar um vizinho de vocês. Trata-se do senhor João Bosco Nassif da Silva, médico envolvido em crimes da ditadura militar. Saímos às ruas hoje para resgatar a história do nosso povo e do nosso país. Lembramos da parte talvez mais sombria da história do Brasil, e que parece ser esquecida propositalmente. A ditadura militar. Um período onde jovens como nós, mulheres, homens, trabalhadores, estudantes, foram proibidos de lutar por uma vida melhor. Foram proibidos de sonhar. Foram esmagados por uma ditadura que cruelmente perseguiu, prendeu, torturou e exterminou toda uma geração que ousou se levantar. A mesma força que matou e torturou durante a ditadura, hoje mata e tortura a juventude negra e pobre. Não aceitamos que nos torturem, que nos silenciem, nem que enterrem nossa memória. Não esqueceremos de toda a barbárie cometida. Temos a disposição de contar a história dos que caíram e é necessário lhes expor e julgar aqueles que torturaram e assassinaram nosso povo e nossos sonhos. Torturadores e apoiadores da ditadura militar, vocês não foram absolvidos. Não podemos aceitar que vocês vivam suas vidas como se nada tivesse acontecido, enquanto do nosso lado o que resta são o silêncio, saudades e a loucura provocada pela tortura. Nós acreditamos na justiça e não temos medo de denunciar os verdadeiros responsáveis por tanta dor e sofrimento. Até que todos os torturadores sejam julgados, não esqueceremos, nem descansaremos, pela memória, verdade e justiça. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como o bebê dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada, pouca resta ao peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calada, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutada. Esse silêncio todo me atordoa, atordoada eu permaneço atenta, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.